E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Como vocês estão vendo aqui, eu estou jogando com mod Para as munições aqui Vou continuar com a mesma arma ainda Tem umas balas lá e eu não quero desperdiçar Pessoal, eu quero que vocês depois deem um like aí E não deixem de se inscrever no canal, você que não é inscrito É só me ensinar para saber mais novidades E compartilhe com o máximo de redes sociais que vocês tiverem Para ajudar sem ajuda o canal a crescer E aí o meu amigo está sofrendo Esse boss é onde está? Eu tenho que fazer isso eu mesma Sim, é persistente Mas você não sobreviverá muito mais Já passamos Estamos perto da liberdade Mas não os deixarei Não posso permitir-vos alcançá-la Super guai Muitas mortes serão uma prova mais A investigação e seus resultados são muito perigosos para este mundo Muitos Muitos Como o do Mas Acabas Cubriu Seja Muitos 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 Podem Podem Cobras Pedem Mas Muitos Mas Em Tja Entra Hoje o jogo está tenso, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Já me agarrou aqui! Olha pessoal, essa boss aí também é mais um mod, olha! Eu tenho tudo o que preciso para ganhar. Pachorro miserável! Ele me infectou! Vamos fazer essa arminha aqui! Vamos! 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 Pelo menos eu ganhei alguns pontos! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que tristeza para jogar, pessoal. 9 minutos e 5 segundos aqui esperando. 10 minutos e 5 segundos aqui. 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 Exatamente, é o cara lá... Foi na ferrada por aqui! Foi dentro de mim que abriria o tipo? Que lindo! Isso era o mundo amarelo! A menos é mais fácil fazer as coisas por ti mesmo! Entende? Eu distroqueo a câmera! Não, não, não... Não, não... Tantos que dáis? Más comida para os não mortos de estado! Están abiertas por vocês, se chegaram até aqui! Ah! Que que tá botando? Não é uma forma muito eficiente de matar, mas... As orteiras são as orteiras. Ah, tá! Estão apagando! Estão apagando! Estão apagando! Isso aí está acionando! Amor, amor! Estão apagando! Estão apagando! Não sienta dolor! Estão apagando! Estão apagando! Vem cá, por aqui! Não é uma forma muito eficiente de matar, mas as ordens são as ordens. O que é isso? Eu não sei dizer o que é isso. Ei, droga. A CIDADE NO BRASIL 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 A 왜� ?! Ainda perdemos Caramba La m*** esa que llvais en la sangrere os a kambia N altas days também Naoro queréis sair ? Queréis contagiarla por el mundo ? Naoro nos temos que perdemos Oh pessoal É verás reinforced O video esta llegando a final aqui Espere que te tenha gostado Deixe o gostei no canal Deixe o like Inscreva-se também E até a próxima, valeu Nossa, fi